Hoje o nosso pedido de ajuda é de uma moradora desta casa que fica localizada aqui na rua Espanha, quadra 36, lote 1, no bairro Vila Rica. A jovem Débora dos Santos procurou nossa equipe de reportagem para pedir ajuda no sentido de conseguir um diagnóstico para um problema de saúde que vem se agravando a cada dia. Eu peço desde já que você preste atenção nesta situação desta senhora que precisa da minha e da sua ajuda para que ela possa conseguir esse diagnóstico e ter a sua saúde restabelecida. Nós estamos aqui na casa dela e vamos bater para ver se ela se encontra para falar com a nossa equipe. Débora relata que no mês de maio surgiu uma glândula em uma das mamas e causou ferimento. A dona de casa que sofre com doenças cardiovasculares desde a infância precisa evitar preocupações, mas diante da situação está difícil conter a preocupação. Bem no comecinho do mês de maio começou a aparecer nos meus seios o caroço. Começou pequenininho, aí durante o mês foi só aumentando aquela dor, aumentando isso aqui. Aí no finalzinho do mês eu comecei a procurar o recurso para poder fazer os exames pelo SUS, só que pelo SUS e em questão do SUS tudo é demorado. Preocupada, ela foi ao hospital municipal, onde foi atendida, mas os médicos nada puderam fazer, a não ser prescrever medicações à base de antibióticos para desinfectar a mama. Devido eu ser cardiopata, nem todos os médicos querem mexer comigo, com medo do meu problema. Aí só passava do médico para o outro, todos os exames que eu faço não dá nada pelo SUS. Aí em questão disso eu comecei a pedir ajuda, que é para poder fazer o tratamento no particular e fora. O médico passou antibiótico, graças a Deus desinflamou, mas o caroço continua no peito. Nestas fotos podemos observar que as pernas ficaram inchadas, o que a deixou impossibilitada de cuidar do filho pequeno e da casa. Nesses tempos eu nem estava dormindo direito, ultimamente não estava dormindo direito, desde quando apareceu no peito. Eu não durmo direito, eu não durmo direito. E apareceu também nas minhas pernas, que eu dependia dos outros para fazer minhas necessidades. Em questão de tudo, eu dependia dos outros. Aí, só que o da perna, graças a Deus, já está desinflamado e o que continua é só no peito. Depois de vários exames de sangue, a paciente foi encaminhada a um médico oncologista, que solicitou exame de mamografia e biópsia do tecido mamário para o então diagnóstico. Porém, como a clínica é particular e a família dela não dispõe de recursos, pede ajuda para o tratamento. Por isso que eu estou pedindo a ajuda do povo, daquelas pessoas que podem me ajudar, né? Eu já tive já alguma ajuda, mas eu não sei o valor específico do tratamento, que para poder fazer o tratamento, como nós estamos querendo ir para fora, eu não sei o valor certo. Aí eu peço ajuda daquelas pessoas que possam me ajudar, que Deus abençoe, né? Muitos que já me ajudaram também, teve muita gente que já vendo minhas fotos, compartilharam, estão me ajudando, ajudando em oração também, que eu sou muito grata pelas pessoas. Para ajudá-la, ligue para a DDD 94 99105 1207. Usando a chave do Pixi 033 438 512 13, é possível doar qualquer quantia. Eu quero pedir ajuda da população, porque ultimamente eu não tenho condição de pagar meu tratamento. Sou cardiopata, preciso gentilmente fazer esse tratamento, para saber o diagnóstico, o que eu tenho. E eu não sei o valor específico do tratamento, mas quem puder me ajudar, eu sou muito grata. Eu agradeço de coração aquelas pessoas que puder me ajudar, quiserem me ajudar também em oração, também eu agradeço. E sou muito grata mesmo, de coração, assim, por cada pessoa que me ajudou e que continua me ajudando. Obrigado. 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 Obrigado.